Líder nacional Cairala Sanana Guzmão, encorajada Sarani Manufai, atuamete em Fierro de contribuir para o processo de construção-estado. Iredomingo Horceik, Sarani Igreja Protestante, Immanuel, entusiasmo simu visita Cairala Sanana Guzmão e a Siranefate. Pastor Igreja Immanuel, Carlos Marçal, sente honrando o visita ex-líder resistência nei tambahoni política, mas que consegue desenvolver infraestrutura Igreja Protestante. Cairala Sanana Guzmão, encorajada Sarani Sirah, atuamete em Fierro de contribuir para o processo de desenvolvimento nação. saludar sinai Sanana Guzmão, encorajada Influenty de Constru HeCHEC lean em steam SONYIC Cairala Sanana Guzmão, encorajada Sur ku Dinero aufengdade,ń Sa Küche essential Mahim cuatro huyn 농 ou sur ku Amém. Amém.